GÊMEOS GÊMEOS Bem-vindo ao seu horóscopo diário. Você estará preocupado com os problemas de outras pessoas e lhes dará apoio. Você deve consumir mais vitaminas para poder aguentar este mês, que vai ser muito agitado. Humor Hoje é um bom dia para qualquer tipo de viagem. Você precisa de uma pausa de sua rotina, por isso não hesite em fazer humor. Amor A paz é o que você quer, mas você vai procurá-la de uma forma que vai frustrar o seu parceiro. Tenha cuidado para não demonstrar um significado inexistente com o seu silêncio e não deixe espaço para mal entendidos. Dinheiro Avance com a sua necessidade de perfeição, sem esperar que os outros façam o mesmo e você vai evitar decepções. Trabalho Você terá maior controle sobre seu ambiente profissional. Por estar mais calmo, você será mais eficaz. Tenha um bom dia GÊMEOS Até amanhã Tchau Tchau Tchau